Ohhhh Uhuuu Yeah Woo Ok Ok Supostamente Ok Literalmente Imagina, basicamente, whatever, tipo, whatever, tranquilo, ok? Tipo, tranquilo, aham, chill, ok? Tipo, what the fuck, dude? Tipo, now, ok? Now, tipo, imagina, you do you, ok? And I do me, ok? Tipo, now, imagina, now, ok? We're not going there, ok? Now, 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 really? Oh, really? Oh, really? Oh, really? Oh, fuck! Fuck! Supostamente! 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 Oh, fuck! Supostamente! Supostamente! Suppostamente 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 Supostamente Tipo Supostamente Imagina Supostamente 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 E aí